Final de ano e preço bom é tudo que a gente gosta e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês várias peças maravilhosas com preço excelente para a gente usar aí no final de ano. E não se esqueça que amanhã é dia 11 do 11, é o dia que tem mais descontos possíveis lá no aplicativo da Shopping. Gente, é sério, não pode perder de jeito nenhum. Então bora pro vídeo que tem muita, mas muita dica boa e ainda vai ter a presença especial do... Voz do Alem. Então chega de baladada e bora! Ei, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem no dia de hoje. Então bora porque eu vou mostrar todas as peças com preço bom. E você não pode esquecer de aplicar o cupom, hein? Olha só, gente, como que faz para aplicar o cupom desconto da Lovito. Eu sempre dou essa dica aqui no vídeo porque eu acho que é essencial, né, Nicolas? Com certeza. Tem que ter o cupom. Para usar um desconto é tudo de bala. Exatamente. Então olha só, assim quando você entra aqui no aplicativo da Shopping, tem um botãozinho aqui de cupom. Você tá vendo? Bem aqui, ó, você clica aqui em cupom e primeiramente você resgata esses aqui de frete grátis e resgata todos esses cupons aqui de desconto, ó. Tem cupom de 25% de desconto pra moda, então você clica aqui em eu quero porque todos esses, eles funcionam junto com os cupons da Lovito. E agora pra você resgatar os cupons da Lovito, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui na aba de pesquisa da Shopping, ó, Lovito Nico. Digitou isso aí, você vai clicar nesse aqui, ó, super desconto da Lovito Nicole Carve. Digitou nisso, vai aparecer uma página lotada de cupons de desconto pra vocês. E aí vocês resgatam todos esses cupons que estão aqui na tela, ó, 17%, 25%, são vários cupons que ficam nessa página. Além das roupas que eu sempre mostro aqui pra vocês. Essa página aqui, gente, é dedicada pra quem? Pra Nicole. Então todas as coisas que eu compro na Lovito tem aqui pra vocês verem as coisas que eu acho que valem a pena, né? Então quer dizer que eu consigo utilizar o cupom da Shopping mais o da Lovito combinado? Exatamente, no final desse vídeo eu mostro direitinho pra vocês como que faz pra vocês usarem os dois cupons na mesma compra. Os da Shopping junto com os da Lovito, tá bom? E se você gosta desse vídeo, você faz o quê? Solta o dedo no ar. Vai ter meta? 690. Ó, muito fácil, 690 pra gente trazer a parte 2 de looks para Natal e Réveillon pra vocês naquele preço que todo mundo gosta. Então se você quer, minha filha, você faz o quê? Solta o dedo nesse botão. Agora bora pros looks. Começando aqui com a tradição natalina, vermelho, verde e branco, iremos começar com os vestidos verdes. Eu amo esses dois vestidos, eu acho que eles têm um preço excelente. Todas as roupas da Lovito, gente, elas vêm dentro do saquinho, tá bom? Daquele saquinho super loco, super organizadinho. E olha só, vou começar com esse vestido que tá até com etiqueta. É um vestido recente que chegou. Geralmente ele tá por R$55 lá no aplicativo da Lovito, mas já vou colocar aqui pra vocês o preço direitinho na tela de todas as peças. Eu vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui pra vocês o preço na tela e o tamanho. Esse aqui eu peguei ele no tamanho P, que é o tamanho S. Esse vestido, ele tem muita elasticidade aqui, ó, no busto. Tanto no busto quanto na parte de trás. Ele tem esses detalhes na manguinha, igual vocês estão vendo. E o tecido desse vestido é uma microfibra. Gente, ele é muito gostosinho, super fresquinho. Olha só aqui no comprimento dele. Ele tem essas camadas. E ele fica pra mim um vestido praticamente longo, porque eu sou baixinha, né? Eu tenho R$59, né? Você acredita? Uhum. Ah, bom. Pois é, então a maioria dos vestidos pra mim, eles ficam quase longos. Quase batendo no pé mesmo. Enfim, vou colocar ele no corpo pra vocês verem. Já digo que esse vestido vale muito, mas muito a pena mesmo. E vamos começar aqui na cara da riqueza com esse vestido verde. Igual eu disse pra vocês, ele fica quase longo pra mim. Fica tipo um longuete, né? Porque eu sou baixinha, gente. Eu acho que, na verdade, ele era pra ser um vestido midi. E olha, ele tem o caimento perfeito. Igual vocês estão vendo, super soltinho. Ótimo pra usar no verão, em todas as épocas do ano. Tô falando que isso aqui é pra final de ano. Mas pensa, isso aqui dá pra usar o ano inteiro. Ele tem lastex, igual eu disse pra vocês, nessa parte do busto. Estica bastante, tanto na frente, quanto na parte de trás. É zero transparência, tá, gente? Não aparece nada. Você pode colocar até com uma calcinha que brilha no escuro. Que ela não vai aparecer aqui. E olha só a manguinha dele. Tem esses babadinhos, igual vocês estão vendo. Eu acho esse vestido super delicado. Só tem nessa cor. Lá no site, podia ter um vermelho, um preto. Eu ia querer todas as cores. Porque eu acho ele muito bonito. Qual que é a nota que você dá pra esse vestido, mãe? 10. Tá vendo, né, gente? Não sei se vocês escutaram. Mas minha mãe dá nota 10 pra esse vestido. Ele é muito, mas muito lindo. Que nota que você dá, avó? 12. Minha avó deu 12. Tá vendo? Então tá mais que aprovado. Bem levinho, super bonito mesmo. E a cor dele é um verde muito, mas muito bonito. E o irmão bem próximo do vestido verde que eu acabei de mostrar pra vocês é esse outro verde. É um verde bem mais clarinho. E esse aqui, gente, inclusive, tem lá no outro aplicativo. Aquela loja famosa que todo mundo conhece. Tem lá, minha filha. Por mais de 100 reais. Na Lovito, esse vestido sai por 58 reais. Preço excelente. Já com a taxa, tá? E olha só, também tem elasticidade aqui no busto. Tem também na parte de trás. Ele é todinho de lastex. Pra quem não sabe o que é lastex, né? Porque às vezes tem alguém que não sabe. É um elástico. Aquele elástico bem fininho. Então o vestido é todinho desse elástico aqui nessa parte do busto, sabe? Vale muito a pena mesmo. E o tecido aqui desse vestido na saia é crepe, gente. Então é um material super levinho. Ele tem uma fenda. Eu amo vestido com fenda. E esse aqui fica realmente longo pra todo mundo. Não é só pra mim não, tá? Esse aqui, igual eu disse, é 58 reais. E ele eu peguei no tamanho P, que é o tamanho S. E esse é de um ombro só, né? De um ombro só. Toda vez que eu visse esse vestido, eu já até mostrei ele aqui nesse canal. Eu falo. Fica parecendo a deusa grega do Olimpo. Olimpo. Falei certo dessa vez, hein? Agora bora ela provar. Minha avó acabou de falar, gente. Esse modelo aqui não fica muito atrás do outro verde não, hein? Ele é perfeito também. Esse aqui é um verde mais claro, igual vocês estão vendo. E aqui na saia do vestido tem esses detalhes. Olha só. Porque ele é um vestido de crepe, igual eu disse pra vocês. Então ele tem todos esses detalhes aqui, ó. Tipo umas listrinhas no vestido. Diz a minha avó que é desenho de bambu que eles colocaram aqui na saia do vestido. Ele é muito bonito. Ele tem essa fenda aqui na lateral, igual vocês estão vendo. E atrás ele é assim. Gente, esse vestido é muito caro lá no outro aplicativo. Ele custa mais de 100 reais. Só pra vocês terem uma noção. E é o mesmo vestido. Ou seja, realmente vale a pena. Ele não tem bojo, tá? Eu tô usando com aquele sutiã faixa. Então assim, tem vários sutiãs desse modelinho lá na Lovite. Super baratinho, gente. Sutiã lá é 13 reais. Então vale a pena vocês olharem também. Ele tem lastex aqui, tá? Todinho no vestido. E também na parte de trás. Peguei o tamanho P, igual eu disse pra vocês. E esse vestido realmente, ele é longo, tá? Ele não é midi não. E pra mim ele arrasta no chão se eu não usar com salto. Então dá uma olhadinha direitinho no tamanho dos vestidos. Pra você pegar ali um tamanho que vai ser perfeito pra você. Que nota que você dá pra esse vestido, mãe? 12. Minha mãe deu 12 e você, vó? 13. Minha mãe deu 12 e minha avó deu 13. E você? Qual que é a nota que você dá pra esse vestido? Me conta aqui nos comentários. Agora eu vou mostrar pra vocês um vestido bem tradicional de Natal. Que é esse vermelho de bolinhas brancas. Eu sei que pode ter alguém que vai aparecer nos comentários. Nicole, não gostei do vestido vermelho porque ele é muito fechado. Ele é um vestido, assim, muito recatado. Ó, gente, é um vestido que dá pra ser usado em todas as modas. Moda modesta, moda casual, enfim. Ele abrange um universo de modas aí, né, Nicolas? É, eu apelidei ele de vermelho de engordel. Eu acho ele bonito. Ele é realmente um vermelho de Natal. O Nicolas adora esse vestido. E pra quem não sabe, eu faço live lá na Lovito, gente. E toda vez que eu fazia com esse vestido aqui, o Nicolas falava isso. Esse vestido é de Natal. É, Natal. Exatamente. Inclusive, amanhã, dia 11 do 11, eu vou fazer a live lá, hein. Você não pode perder não, minha filha. É a live de mais desconto. Nossa, é a live que tem muito desconto mesmo. Talvez um vestido desse aqui na live de amanhã vai sair por 30 reais. Tá? Então não pode perder mesmo. Esse vestido lá no aplicativo, ele sai pra vocês por 53 reais. Ele tem esse detalhe aqui, igual vocês estão vendo, ó. Todo de babadinhos. Tem lastex também debaixo do busto, só que esse aqui só tem realmente debaixo do busto, né? No busto inteiro, não. Ele tem um babado aqui na lateral. A saia dele é uma saia transpassada, igual vocês estão vendo. E o material dele também é uma microfibra, igual o primeiro vestido que eu mostrei pra vocês. Gente, esse aqui o vestido chama muita atenção. A cor dele não é aquele vermelho mais ou menos, um vermelho sangue. É um cordô, né? Enfim, bem bonito. Esse aqui eu peguei no tamanho S e já vou dizendo que ele fica um pouquinho grande pra mim, né? Você lembra? Você pode pegar o XS dele. Se tiver o XS e você puder pegar o XS, fica a dica aí, ó. Igual eu disse, ele sai por 53 reais lá no aplicativo. E é isso. Bora lá provar. Gente, esse vestido aqui é definitivamente a casa do Natal. Olha isso aqui, gente. Eu já olho pra eles e imagino o Natal. Olha só esse vestido. Ele é bem tampadinho, igual eu disse pra vocês. Um vestido mais, assim, recatadinho, mais delicado, sabe? Ele tem esse detalhe aqui na cintura, que é um detalhe em lastex. Inclusive, esse tamanho, que é o tamanho P, ele fica bem grande pra mim. Vocês estão vendo aqui na lateral? Eu vou ter que mandar apertar bastante aqui nesse vestido. Então, se você veste P, você pode pegar o PP, se tiver lá. E se você veste M, você pode pegar o P. Sempre uma numeração menor pro vestido ficar certo no corpo. Ele tem esses babados aqui na saia, igual vocês estão vendo. Ele é um vestido transpassado aqui na saia, super fresquinho. Pra quem mora em regiões quentes, esses vestidos que eu tô mostrando pra vocês valem muito a pena mesmo. Ele tem esse detalhe aqui no ombro, né? Que é uma manguinha super soltinha, olha só. Não fica nada agarrado aqui debaixo do suvato. Gente, é sério. Pra respirar, pra transpirar, isso aqui é uma maravilha, sabe? Não aperta, não incomoda. E atrás ele é assim, ó. Também zero transparência, igual os outros que eu mostrei pra vocês. E esse vestido, gente, ele é um vestido longo, tá? Não é midi também, não. Eu acho maravilhoso. Esse aqui eu peguei no tamanho P, igual eu disse pra vocês. E vou ter que mandar ajustar na lateral. E ó, o lastex dele é bem aqui debaixo do busto. Qual que é a nota que você dá pra esse vestido, vó? Doze. Doze. Você gostou mais desse aqui ou do verde de um ombro só? Eu aceito que é do verde. Minha avó preferiu o verde do que esse aqui, hein? E vocês, o que vocês acharam? Me conta aqui embaixo a opinião de vocês a respeito desse vestido. Aprovado ou reprovado? Ele é um vestido mais tampadinho, né, gente? Um vestido assim, mais sério. Mas me conta aqui embaixo a opinião de vocês. Agora temos aqui um vestido de lese bordado. Eu sou apaixonada nesse vestido. Eu acho que ele realmente vale a pena. No aplicativo ele sai geralmente por R$49, já com a taxa. Ele tem todos esses detalhes. Nicole, ele é forrado. Óbvio, minha filha. Se ele não fosse forrado, minha filha, ia aparecer tudo aqui debaixo. Então ele tem que ter o forro. Lese bordado é um material que não tem elasticidade, tá? Porque é puro algodão. Então tenha cuidado na hora de escolher o tamanho desse vestido pra não ter erro. Ele é em camadinhas, olha. Esse aí eu apelidei vestido branco boneca. Parece vestido de boneca. Parece realmente vestido de boneca esse aqui, gente. Eu peguei ele no tamanho S. Igual eu disse pra vocês, geralmente ele sai por R$49, R$48, já com a taxa. Então, bora lá provar. Agora um vestido que eu sou apaixonada, gente. Que é exatamente esse aqui. Nossa Senhora, a luz até estourou. Porque ele é um vestido bem branco e tá batendo um sol aqui agora. Mas olha só, gente. Ele é um vestido de lese bordada, igual vocês estão vendo. Todo em camadinhas. E esse vestido, ele é tão fresquinho. Dá uma vibe assim, reveillon na praia, né, gente? Olha só. Sério, ele é muito fresquinho. Todo em camadinhas. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Eles falam que é marias, né? Uma, duas, três, quatro marias tem esse vestido. E aqui atrás ele é assim. Ele tem forro, viu? Igual eu disse, porque ele é de lese bordada. Então, tem teu forro. Esse material é algodão. Então, é super transpirável, viu, gente? Você pode vestir esse vestido que você não vai passar calor. E aqui na lateral ele é de amarração no ombro. Então, você consegue regular direitinho a alcinha do vestido. Esse também, gente, eu amo. Assim, ó, do fundo do coração. Sou apaixonada nesse vestido. Ele é bem soltinho mesmo. Parece até uma batinha. Super confortável. Esse aqui não tem zíper e não tem botão. Mas ele é muito fácil de vestir porque ele é bem soltinho. Igual vocês estão vendo. Então, na hora de vestir esse vestido, não tem erro, não. Olha só os detalhes dele. Todo bordadinho. A lese bordada mesmo, gente. Muito bonito. Que nota que você dá pra esse vestido, vó? Eu dou 12. Minha vó deu 12 de novo. Ela realmente gostou desse vestido. Todos os vestidos que ela mais gosta, ela dá 12. Então, tá aí a dica pra vocês, ó. Super delicadinho. Muito bonito mesmo. Olha isso, gente. Sério. Pra passar o réveillon na praia. Ou então, réveillon, sei lá, num lugar confortável. Mais chiquezinho assim. Mas é super válido também. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse modelinho do vestido. Agora eu vou mostrar pra vocês dois vestidos que são bem parecidos. Porém, cada um com a sua beleza única. Esse aqui é R$38,00. E esse aqui sai por R$40,00. Já tô até falando o preço. Pra facilitar o negócio. E olha, o Nicolas nunca viu esse. Esse aqui é novo. Tá, gente? Não viu isso. Olha só que vestido mais lindo pra gente usar agora no réveillon. Ele tem essa golinha mais alta, igual vocês estão vendo. Tem umas preguinhas aqui no vestido. E ele é solto assim. Porém, ele vem com uma faixa pra gente colocar na cintura. Pode ser usado também com a faixa para trás. Gente, esse vestido fica perfeito no corpo. E ele tem esse detalhe de zíper aqui, ó. Porque ele também não tem elasticidade. É o mesmo material dos outros. Esse aqui também é uma microfibra, entendeu? Então, não estique. Tem que pegar o tamanho certo. Esse eu peguei no tamanho P. E ele é um vestido que bate bem ali próximo do joelho. Vale muito a pena mesmo. Agora, bora lá provar. Primeira forma. Dá pra vocês usarem assim. Com a fita puxada pra frente. E coloca o laço mais para lateral. Aí você tem que franzir ele aí. Arrumar direitinho pra não ficar embolado no corpo. Aí aqui atrás ele vai ficar mais retinho. Quando você faz essa amarração. A outra amarração é você pegar a fita. Passar ela por trás aqui do seu corpo. E puxar ela pra frente. Pera aí. Essa aqui é uma das formas que eu considero mais bonitas. Porque o vestido fica bem certinho. Tanto na parte da frente. Quanto aqui na parte de trás. Tá vendo? É só você pegar a fita. Passar ela por trás. Cruzar ela aqui nas costas. E puxar ela pra frente. E dar esse laço na lateral. Eu acho muito bonito. Olha só, gente. Fica assim bem certinho. Bem ajustado na cintura. Cinturada. Enfim. Fica uma coisa mais elegante. Tá? A dica pra vocês. E agora a outra forma de usar esse vestido. É pegando esse laço. E colocando ele pra trás. Olha só a forma que eu mais gostei agora. Tentando aqui. Amarrar esse vestido. Peguei a fita dele. Vou cruzar aqui nas costas. Vou fazer isso aqui, ó. Aí tem um zíper aqui atrás. Eu nem falei pra vocês. Mas o zíper dele é bem grande. Pega daqui de cima até aqui embaixo. Enfim. Vou pegar a fita dele. Vou cruzar aqui nas costas. Depois eu vou cruzar a fita aqui na frente. Igual vocês estão vendo, ó. Você dá uma ajeitada na fita. Pra ela não ficar toda embolada. E agora eu vou amarrar ela aqui na parte de trás do vestido. Aí você também dá uma ajeitada no vestido. Pra ele não ficar embolado na parte de trás. Gente, eu adorei esse modelo. Porque daí ele fica bem certinho aqui na cintura. Aí vai ficar sem um lacinho. Só vai ficar com amarração. E também vai ficar bem certinho aqui na parte de trás. Vou mostrar pra vocês no espelho. Como que fica. Olha só, gente. Ele aqui no espelho. Como que fica desse modelo que eu amarrei. Pra mostrar pra vocês. Fica assim bem mais certinho aqui na cintura. Na parte de trás. Aí vai depender do jeito que você gosta de amarrar o vestido. E daí você dá uma ajeitada, né. Você dá uma ajeitada. Vai puxando aqui. Pra sair esses detalhezinhos que aparecem aqui no vestido. Enfim. Você vai colocando do jeito que você gosta. Eu achei super elegante. Versátil. Igual eu disse pra vocês. Enfim. Que nota que você dá pra esse vestido, vó? Deu 11. A vovó deu 11 pra esse vestido. Qual que é a nota que vocês dão pra ele, gente? Me conta aqui embaixo. Nos comentários. E para finalizar. Não poderia faltar o quê? O vestidinho preto, né, gente? Igual eu disse pra vocês. Ele é 40 reais. Aplicando o cupom de desconto. E ele, aparentemente, quando você pega ele assim. Ele é transparente. Mas no corpo ele não fica transparente. Eu vou mostrar pra vocês. Diferente do vestido bege que eu vesti. Que a gente tem que colocar ele com um shortinho por baixo. Esse aqui não tem necessidade, tá? Olha só. Ele tem esse detalhe na parte de trás. Um detalhe de botãozinho. A golinha dele é mais altinha também. Bem parecido com o outro. E esse aqui tem uns detalhezinhos de babado. Na parte de baixo do vestido. Ele é extremamente fresquinho. Eu tô colocando um preto, né? Pra opção de final de ano. Só que vestido preto a gente sabe que dá pra usar em qualquer época, né? Até lá em 2077. Vai dar pra você usar esse vestido aqui. Então tá essa dica aí pra vocês. Vale muito a pena. 40 reais. Peguei num tamanho P. E para finalizar, temos aqui esse vestido preto. Ele é mais soltinho. Igual vocês estão vendo. Mas eu vou colocar um cinto aqui. Pra dar um tchan nesse vestido. Ele tem esses detalhes de babadinhos aqui. Na parte de baixo. Ele é bem parecido com o outro na questão da golinha. Só que ele não tem zíper aqui atrás. Ele tem um botão. Pra vocês abrirem, né? Pra facilitar aí na hora de entrar. E gente, ele é bem mais assim, compridinho. Só que daí na hora que a gente colocar o cinto. Ele, né? Vai subir, obviamente. Daí dá uma cinturada. E é o seguinte. Zero transparência também, tá? Olha aqui a parte de trás do vestido, ó. Não aparece nadinha. Então esse aqui nem tem necessidade de forro. Agora eu vou colocar o cinto. Pra vocês verem o tchan que dá aqui no vestido. Coloquei o cintinho bem fininho aqui pra vocês verem. Que basta apenas um detalhe pequeno. Pro vestido já dar um tchan. Pra dar um up. Coloquei uma sandália preta também. Que daí modifica totalmente a coisa. Gente, olha só. Esse cinto tem uns strass aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Conforme eu vou mexendo. O strass vai brilhando. Eu acho que somente uma coisinha básica. Bem simplesinha aqui. Já dá uma enfeitada no vestido. E ele fica bem bonito. Então você pode usar ele bem soltinho. Ou então com um cintinho pra dar um up. E aí? Agora me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse vestido. Qual o vestido desse vídeo vocês mais gostaram? Que nota que você dá pra esse, vó? Doze. Minha avó gostou realmente desse. Deu doze. E qual que é o vestido que você mais gostou desse vídeo, vó? Esse aí. Esse aqui? É. Foi o que você mais gostou? É, tá mais bonitinho, vó. Tá vendo, né, gente? A minha avó é igual eu. Ela gosta de vestido preto. De roupa preta. Roupa preta não tem erro, né? Dá pra usar em qualquer época do ano. Então tá aí a dica pra vocês, ó. 10 barra 10 é a nota que eu dou. É difícil escolher. Mas esse aqui também tá dentro do meu coração. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, você faz o quê? Solta o dedo no like, né, Nicolas? E pra gente saber que você tá assistindo até no final do vídeo, você vai comentar aí, Jingle Bell. Pra gente saber que você assistiu exatamente até esse minuto do vídeo, solta aí nos comentários, Jingle Bell, tá bom? E se você gostou do vídeo, solta o dedo no like pra gente trazer a parte 2 de roupas para Natal e Réveillon. Tudo no preço bom. E não se esqueça que amanhã, dia 11 do 11, tem promoção, hein? Exatamente. Não se esqueça de acompanhar o site da Shopee pra vocês olharem todas as promoções e também não perca a live. Amanhã eu vou fazer uma live lá na Louvito, de 10h30 da manhã até meio-dia e meia. Então assista pra vocês não perderem as promoções do dia 11 do 11. Então é isso, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você faz o quê, minha filha? Solta o dedo nesse botão inscrever-se para não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. Um grande abraço, fiquem com Deus e agora eu vou ensinar pra vocês como que faz para aplicar os cupons. Beijo grande! Então olha só, gente, pra vocês aplicarem os cupons de desconto, estou aqui no meu carrinho, vou selecionar a peça que eu quero comprar. Beleza, selecionei. Aí aqui dentro do meu carrinho, eu vou arrastar ele e vou pra última peça da Louvito, que eu tenho aqui no carrinho. Se você só tem uma peça, isso aqui vai aparecer debaixo dessa peça, entendeu? Olha só, tá vendo essa partezinha aqui de cupom? Você vai clicar em cima dela. E aí a Louvito vai selecionar pra vocês o cupom que dá mais desconto. Esse cupom, ele já é aplicado automaticamente. Vocês estão vendo aqui, ó, que o vestido, ele é R$47,60 e aqui embaixo ele aparece por R$39,50. Pois é, porque o cupom de 17% ele é automático. Mas caso ele não esteja aplicado automaticamente aí, é assim que você vai fazer. Você vai selecionar a sua peça e aqui na última peça que você tem da Louvito no seu carrinho, tem um cupom de desconto debaixo dela. Aí você vai selecionar ele, tá bom? Selecionou, ok. Aí aqui embaixo, pra você selecionar o cupom de desconto da Shopee, porque igual eu disse pra você, dá pra usar o cupom da Louvito junto com o cupom da Shopee. Ele fica bem aqui embaixo. Aí você seleciona o cupom Shopee aqui, você seleciona o cupom de frete grátis e o cupom de 25% para a moda. Dá um ok. Aí olha só, já muda o valor. O vestido já foi pra R$29,52. Agora você clica para continuar. Clicando para continuar, já com a taxa, o vestido vai para R$42. Nicole, por que o vestido era R$47 e foi pra R$42 mesmo com esses cupons que você tá aplicando? Exatamente porque a taxa é na hora da compra, gente. Não existe taxa na alfândega mais, tá bom? A partir do momento que a Shopee entrou para o remessa conforme, você consegue ver o valor da sua compra e consegue ver o valor da taxa, pra não ter aquele perigo de você ser taxada depois. E daí você analisa se isso compensa ou não pra vocês. Já falando aqui que com propriedade, assim, do fundo do coração, mesmo com as taxas, as roupas da Lovito ficam com preço excelente. Olha só, gente, esse vestido midi que eu acabei de mostrar pra vocês, já com a taxa, sai por R$42. Então é uma coisa que realmente vale a pena. Aplica todos os cupons, igual eu disse pra vocês, porque não tem erro nenhum e vocês vão ter muito desconto nas compras. Principalmente no dia de amanhã, dia 11 do 11. Vocês não podem perder de jeito nenhum. Então tá essa dica aí pra vocês.